As modernas turbinas eólicas têm um controle de passo para que, na presença de ventos muito fortes, ou quando simplesmente se pretende que as pás se imobilizem, esse sistema atue automaticamente, fazendo com que as pás rodem em um ângulo de 90 graus, colocando as pás de lado, pás que em funcionamento se encontram de frente para o vento. Isto trata-se de um assunto muito técnico, praticamente impossível de fazer em casa, mas eu, um dia, tentei fabricar um sistema parecido em que as pás seriam colocadas em posição de bandeira quando o vento fosse demasiado forte. Utilizei molas que seriam forçadas pelo vento muito forte, que, julgava eu, quando batesse nas pás, as faria rodar lateralmente. Quando o vento abrandasse, as pás retomariam a sua posição frontal para o vento. Em teoria, e fazendo rodar lateralmente as pás à mão, o sistema parecia que iria funcionar à perfeição. As pás eram largas e recebiam um grande impacto com o vento a bater-lhes de frente. Com a turbina em funcionamento, não dava para ver se as molas estavam a atuar ou não, mas eu, ingenuamente, pensava que iriam funcionar quando houvesse vento muito forte. Uma bela manhã, depois de uma noite de muito vento, cheguei à minha chácara e deparei com um espetáculo com frangidourem. O vento tempestuoso tinha feito vergar o eixo vertical da turbina e duas pás estavam quebradas. As pás quebraram porque embateram nas engrenagens da turbina devido à torção no eixo vertical. Não voltei mais a investir neste sistema, mas de qualquer modo esta turbina já tinha um sistema manual para colocar as pás de lado para o vento, que se trata simplesmente de fazer rodar em 90 graus o orientador de vento. Todas as minhas turbinas eólicas têm esse sistema de mudar o orientador de vento de posição, mas em uma de que postei dois vídeos recentemente, o orientador ainda era fixo, só lhe tendo colocado um orientador regulável há poucos dias atrás. Mas a montagem, você devuty a ideia de que, quando se casar uma mudança, enquadra um o extremo, nenhum segundinho para entrar num permitido e limpe as famílias. E aí 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 Utilizei uma peça metálica em esquadro que fixei ao tubo vertical usando uma avançadeira que eu próprio elaborei a partir de peças de sucatas de modo a que o esquadro fique bem seguro ao tubo vertical O braço do orientador é fixado ao esquadro através de dois parafusos sendo que um desses parafusos permite que o orientador gire lateralmente até pousar na parte oposta do esquadro O outro parafuso é apertado com uma porca de borboleta de modo a poder ser apertado e desapertado à mão Aproveitei esta modificação no orientador Para fazer facilitar o ligamento e desligamento do gerador retirando ou colocando a correia O gerador quando não está em funcionamento fica encostado ao esquadro de modo que a operação é facílima de realizar O sistema de escovas por onde passa a corrente para eliminação das pás também foi melhorado com a colocação de uma mola Podendo assim levantar as escovas quando o gerador não está a funcionar O orientador de vento assume especial importância na minha turbina de bombagem de água Porque essa turbina é para funcionar só no verão quando é preciso fazer regas Fui lá hoje colocar essa turbina em funcionamento e brevemente farei um vídeo explicando todo o funcionamento daquela engenhoca Que é uma geringonça bastante complexa